Olá, estamos aqui na Oito Na Oito sentido Para ali para baixo não estou a afirmar é sentido deixa-me cá pensar Minha Grande Leiria e aqui é sentido Minha Grande Lisboa daqui até Lisboa pode não ser daqui um caminhão onde ele está olha um caminhão com máquina e até o estou preocupando que estou da parte de fora uma rede quadrada aqui e a outra estrada ali é a ponte na filmagem da parte que eu filmei aqui estou mais a tentar de chegar a espaço alguns minutos não vim para estar vindo aqui é a ponte A8 ponte através da Minha Grande vai dar um carro oh oh vem lá outro caminhão ponte para a zona industrial da Minha Grande para a zona industrial deste lado para este vem ali o carro estou aqui perto do carro está ali de lado eu andei até aqui aqui dá para ver aqui é a autostrada A8 e jogam todos a cumprir na velocidade aqui é a 120 km por hora autostrada e jogam todos a cumprir na velocidade bem bem 125 máximo 128 km mas convém até 125 isto vai a cumprir isto vai a cumprir isto vai a cumprir 125 km por hora 128 agora ali é é é é é é 120 km mas pode andar até 125 km não comem a andar mais andam 140 180 200 e já o todos a cumprir a borçela de gado a chegarem mais tarde mas a chegarem em segurança e já o todos a cumprir para chegar em segurança mas... o que os cumpriram o celular de gado chega em segurança se não cumprir está... como estão a ver isto quer dizer estou a estrada número 8 um caminhão para visual mas pode estar mais próxima Como eu estava a dizer, os autores a cumprir na velocidade, porque é bom, porque as autoridades se instituíram assim, 120 quilhams já é uma velocidade boa, se fossem para o estado até a Lisboa, 120, se é 120, chega lá em uma hora, está a ver? Os autores a cumprir nas minhas idades legais, porque tem que se cumprir, as placas, eu gosto de estar, o caminhão lá. Como fui com o teu cabelo, e aqui é passado, parei, vai ser mais um vídeo, vai ser diferente, vai passar daqui a pouco com a Mel, com a Altice Fibrodka, vou fazer o programa através da Altice, porque eu fui na questão de filmar, que eu vou me filmar com a Altice, que eu estou aqui, é um caminhão, jogado, o que é maneiro, quando eu fui com esta câmara de filmar, é que o Aldo disse, esta câmara de filmar, está que me feia isso na mão, uma pessoa, na altura para a madeira, tem sido boa, tenho mais que uma bateria, as outras duas têm que descarregado, aqui está, 4ª geração em verbo, 5ª geração a partir de Junho de 2020 em Portugal, Portugal a partir de Junho de 2020 vai ter a licença para o 5G, 5ª geração, Vodafone 5G, Altice, 5ª, nojo, 5ª, Novo, 5ª, através da, não vai ser através da Mel, através da Altice. Viram? Vos te souber vida, viram? Vos amor, viajam, e ali todos, na autostrada, e cumprem as coisas, que não vai a ninguém confirmar aqui, que é por aqui agora isto está. Isto é que a câmera dá para estar entretido enquanto vou filmando. Podia comprar uma em primeira mão, mas as primeiras vezes para as imagens HD, Full HD, comprei esta, esta, grava em MTS, que é uma Sony, grava em MTS e grava em MP4, cuidado inferior. O MTS, posso pôr no YouTube, vou pôr no YouTube agora. O que é isso com esta? Eu... Eu espero 120, 120, reduz isto, mete o QGONTOR como eu faço e não tives medo. E se for muito de trânsito, já tive o QGONTOR ou mete o 100, e quando for passar mete a 120, ou mete o QGONTOR 120, que aconteceu muito. Tem caminhão. Boa viagem, esteve vai devagado, vai em venda, boa viagem. O QGONTOR é excelente para cumprir as velocidades. O que é que eu estava a dizer? Na bocado do sistema foi o termóvel, vinha com o Google Maps, o GPS. Nunca eu tinha ligado, liguei e o GPS é precioso. Aqui, o GPS do Google, o Google Maps, é precioso, é fiável. Outro caminhão. Já veste a Google. Olha, olha aqui esta bonita, olha aqui esta bonita. Para cá já é bonita, cá vinha. Como eu estava a dizer, o Google Maps é um GPS bom para, para você estar numa cidade, por exemplo, por semana passada fui a Lisboa, mais ou menos por aí. Ali outro caminhão, não, não devo reparar, na autostrada, por cima, a ponta por cima da autostrada. E o Google Maps, vinha um caminhão. E o Google Maps estava, já não saí, não quero, é muitas ruas. E eu pus no Google Maps, limbei-me, nunca me tinha limbrado. Pus no Google Maps, no termóvel. Estão a ver aqui? Cuidado, tem obras. Vagadinha, tem obras. E, depois, o Google Maps acerteu para a gente sair assim, numa coisa na cidade. Agora, experimentei por onde eu fui com o Tocabelo, para VTÁ bem agando, porque não me estava a limpar onde a quer. E o Google Maps tem sido pesioso, tem acertado com as coisas. contém prodígios, não sei se é preciso dar desmóveis ou não, mas a BCB deve ser, isso não abrigo bem ainda, mas o Google Maps é bom para estar numa cidade, se estiver perdido, ou numa cidade, ou numa aldeia, onde você não mora, onde esteja perdido, liga o Google Maps no seu termóvel, agora se tem um smartphone, e mete lá o seu destino, e o Google Maps, ou a loja, que você anda à procura, uma vez eu também andava à procura do PCB, em Leiria, e puse o Google Maps, e o Google Maps, Volkswagen, motorhome, é bonito, é bonito, e o Google Maps, vamos lá até a PCB, e este caso está bom. É nada aí, é lá, é lá, é russa aí, é lá, Teresalí, ali uma, Teresalí, essa assim, vai para Lisboa, Teresalí. Olá, 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 VT, assim é que é, assim que eu gosto de ver a VT, olha até Itens, e um ali os VT, assim é que é, assim que eu gosto de ver a VT, é para cumprirem, porque eu estava a distrair, não sumei todos, e aliás, obrigado a ter gente, tem que ser assim, da terceira conta, agora sou a favor, é para a segurança de todos, não protestem as autoridades, é para a segurança, eles estão cá para a segurança de todos, não andem em excesso de velocidade, cumprem as velocidades, cumprem quando andem com o Estado, a polícia não lhe diz nada, têm tudo em dia, que a polícia não lhe diz nada, tem a cumprir estas coisas. Tem a cumprir, acho que ia travar, podia ir, tem a cumprir as velocidades e o código da estrada, assim as autoridades já não dizem nada. Obrigado, isto foi para estar brincado, para apontar com a pôr-feira, quando chegar à casa, com a Altice, a pagoda vai ser através da Altice Mel, a pôr-feira ótica, eu gostava de ter a vó da fonte nas pesquisas, não fazia a informação, a pesquisa ser, não fica nenhuma, eu não fico a moral, boa viagem de cenário, boa viagem para todos, e que, por diante de Deus, isso é rápido a arrumar todos. Como é que eu lhe explicar? A Altice, para as pesquisas, não, a reconheção, a vó da fonte é uma renda muito boa, eu gravo, e no fórum dizem que é muito boa, não tem má, valeu, eu tenho certeza que sim, e no fórum dizem que há quem atacar, exato. No fórum dizem que a vó da fonte é boa na vida, é porque tem o menor ping, o menor load, o menor walk-over, as novas rotas, pertencem a vó da fonte, mas o problema da vó da fonte é é os pés da retenção, se a vó da fonte não dá os pés da retenção, como a Altice tem, então a vó da fonte aí tem o dobro, os clientes do dobro, porque eles têm muita qualidade. Na TV, Dante Santino, agora ultimamente tem feito o upgrade, tem talco lá, tem o RF já o guia TV, Dante Santino, a vó da fonte agora tem o guia TV, já tem o guia TV, no RF, Dante Santino, já tem para digital Dante Santino, agora também tem com a Altice, também tem para digital. Boa viaja, boa viaja para todos. Também tem digital, na box tem a V-box, que é uma box pequena, tem a V-box, e a V-box mais, são as duas 4K, a V-box mais é comandos, o comando por voz, que diz, Sally Mr. Bean, por exemplo, o preço certo, TVI, acho que é assim, nunca experimentei, mas é assim, CM TVI, aquilo muda logo para CM, ou para TVI, ou para a Torre, para a CQ, para pesquisar os tipos do A Torre, para a CQ, sem a queda, a CQ com calma, e vão com calma, sem a queda. A V-box dizem, que tem lá um jogo por redes, mas dizem, que está a ficar boa, está a ficar boa, a Vadafante tem, tem estado bem, a nível de TVI, obrigado a todos, que assistiram o vídeo, a nível de televisão, neste momento, é a mais altíssima, a Vadafante, também são os apoderadores, topo, os apoderadores topo, cada portugada, a Vadafante também está envolvendo muito, ainda bem para nós, para termos concorrentes, mas a menina é a Vodafone, depois é a Altice, depois é a CQ de novo, mas a Vodafone e a Altice, estão sempre em primeiro lugar, a Vodafone em primeiro, a Altice em segundo, a nível de internet, a nível da TV, por enquanto, a Altice em primeiro, também há um... eu gostava de ter só perdão, agora está mais para a frente,